e aí é amigo agora vou a partir as vacas agora vou preparar o trato para ela vou preparar o trato com o resíduo de soja e ração e aí eu vou mostrar os dois juntos e colocar para essa o resíduo amigo que pode encontrar na sua região aí produtor de soja que tem planta soja você vai passar a soja pelo reciclase para tirar a soja de primeira e segunda aí sobra esse resíduo aqui que esse resíduo é um grãozinho menor e amigo e as bandinhas as a soja que a marca quebra na hora da coeta e aí separa eles para vender para o produtor com produto de leite muito bom amigo esse resíduo aqui tem o resíduo e a casquinha eu gostei mais do resíduo que o resíduo é a soja pura amiga e a a soja pura muito bom aí você vai se mistura a soja com a ração aí vai esse resíduo aqui com ração e vou aumentar a proteína da ração e aumenta a proteína do leite e aumenta a gordura do leite e a vaga para aumentar o leite também um pouco da pé da sua vaga e o trato que você fazer aqui amigo eu tenho 10 quilos de resíduo e 10 quilos de ração eu vou mostrar os dois no curso e trazer as vagas para comer amigo ainda apenas o trato aqui só a gente só trata com 2 quilos de ração por dia aqui é só tirada só uma vez agora você que que tira a lei duas vezes você pode fazer o mesmo sistema cedo e a tarde cedo e a tarde dividido por dois por dois lados aí você vai que se tira duas vezes pode estar dando de 4 a 5 quilos de ração e aí você divida agora vou por no curso amigo a amarro aqui vai a ração primeiro amigo aqui vai a ração aqui vai a ração go Ellen ou até a ração eu vou ser você que You a ração o E aí, amigo, está preparado? Vou tirar para lá com a leiteira. Agora, só trazem as leiteiras. Fica muito bom o trafo, amigo. Vamos lá, trazer as leiteiras, amigo. E aí, amigo, as leiteiras comendo. Comendo tranquilo, amigo. É importante também, amigo, é ter sobra de coxo. Aqui é o poísmo. Aqui é 14 coxos, eu pus 10 vacas para comer. E para começar, eu pus 5 de carros e 5 de carros. E aí, se come tranquilo, amigo. Nem um empurra o outro. Então, uma sobra de coxo é importante. Está vendo aí, amigo? As leiteiras comendo tranquilo. Sol bastante quente, amigo. Poeira. Muita poeira, amigo. E você, se você, amigo, tiver selagem, você pode misturar esse resíduo aqui na selagem também, que é bom também. Aqui nós estamos fazendo a batida da ração, aqui não tem selagem ainda. Nós plantamos um pedaço de capinha azul aqui, bem-tudo no quitara, mas nunca colheu, não. Depois, se eu escolher, esse resíduo aqui eu vou misturar na selagem. Fica um trato, nota 10, amigo. Você mistura esse resíduo aqui na selagem. E se encontra as resíduos aqui na escola do povo com essa soja, é um baratinho mesmo. Um custo muito baixo. E o seu trato fica baratinho. Você faz economia mais ou menos em torno de 2 a 3 reais por vaca. Economia que você faz com esse resto. Então é isso aí, amigo. Mais Deus abençoe. Tchau, tchau. Tudo bom para você, amigo. Tchau, tchau.